Isso gerou um volume baixo de desistência? Porque a minha esposa trabalhou numa escola de inglês. Você não quer falar Wizard porque ele já falou 10 vezes, você não quer falar? Não, para mim tanto faz. O Carlos Wizard é um exemplo, é um dos maiores empresários. Mas é que eu via muito a desistência. É porque existe muita promessa, também tem muita repetição. Então se você pega métodos, vamos só assistir vídeo, vamos só fazer frase. Então quando não é dinâmico, é muito chato. Parece uma coisa meio preguiçosa, sabe? E aí volta naquilo que eu te falei, se não tiver um método que tem um gostar, um prazer, e tem que ser assim, cara, o Brunel às vezes fala, nossa, já passou uma hora. Tem que ser assim, esse é o método que está funcionando. O pastor Matheus Soares esses dias, Rod, eu estava lá na praia, e do nada eu comecei, I study biology, I study math na minha cabeça, assim. Eu estava, biology, biology. Eu falei, não é isso? Eu falei, está funcionando, cara, do nada ela vem. Então a sua mente começa a fazer as conexões. E você precisa ver a molecada de 14, 15 anos que faz aula com a gente, que começou com 9, com 10. Os pais falam, olha, ele não gosta de nada da escola, só gosta do inglês, Rod. Falei, que bom, a minha missão, nós conquistamos. Tem quantos anos já a escola, Rod? Ah, estamos indo para os 20 e poucos anos, eu não sou muito bom com números. Então você já viu vários alunos aprender realmente. O monte de cião. Só que o primeiro aluno, você lembra, deve dar um orgulho absurdo. Ah, eu tenho o Caio Corrade, se ele estiver assistindo, o Caio é o cara muito legal. Ele começou, é um dos primeiros alunos que eu tive, e eu encontrei o Caio em Harvard, um dia que eu estava nos Estados Unidos, eu fui lá encontrar ele, minha esposa estava comigo, ele estava fazendo Harvard Summer School. Ele se formou em Direito e foi lá fazer. Cara, foi um encontro maravilhoso, porque eu fui lá para filmar ele. Para mostrar, tipo, cara, um cara brasileiro que saiu de Jacutinga, sul de Minas, que tipo, que coisa boa que sai de Nazaré, né? Tipo, né? Então ali está o Caio. Então assim, eu vi, né, tem o Carlos Rubinatti também, cara. O Carlão começou com oito anos. Hoje é um dos diretores da Microsoft e ele mora na República Tcheca. Uou, que louco, cara. E aí, cara, a Paulinha hoje, ela é uma aluna, nós começamos lá atrás também, hoje ela é consultora de negócios na Flórida. É tudo aluno assim, que a gente forma. Porque o legal do interior também é isso, né? Como esses últimos anos a gente está no interior, então os pais falam assim, ó, está aqui, meu filho, ó. Entrega daqui oito anos falando inglês. Então eles confiam na gente. E a gente tem conseguido fazer isso na internet. Porque nós é crente, mano. Então assim, não tem como mentir. Aí o pessoal abre minha rede social lá, está tudo escrentalhada lá. Cantando e falando de Jesus. Tem que ser, no mínimo, você entregar o que você está prometendo. Idôneo, é. Aí tudo que é pastor, pastora, aí começa a falar um para um. Eu estou em Monte Sião, a gente tem quase 600 alunos. A cidade tem 21 mil habitantes. Nossa. Eu acho que a gente tem a maior escola de inglês na menor cidade do Brasil. Eu acho. Caraca. E a gente está vendo esse movimento. Então tem sido maravilhoso. E aí, por exemplo, quando o Brunão chega, eu falo resposta de oração. Porque a gente... Opa. Claro que é, porque... Ele ganhou o almoço dos dois. Aqui, olha. Responde de oração, Brunão. Depois dá uma cotovelada aí, Brunão. Depois não paga almoço. Eu não olhei. É profeta de casa, né? Falou que valoriza para caramba. Tá bom. E é muito legal. Valorizo, mano. Eu amo vocês. E a sua esposa falou assim para mim. Rod, ele está amando inglês. Porque é a primeira vez que ele está fazendo aula de inglês, que é tudo inglês. Isso é verdade. Eu fico feliz, porque falo, pô, tá legal. Entrou no flow. Que meninão, dedicado. Entrou no flow. E não tem um aluno que desiste. Eu estou com esses pastores há dois, três, quatro anos, né? Você é quem acompanha os pastores? É, eu dou aula para cinco alunos. Brunão, para o Isaías Saad, Marcelo Cruz, Juan Nossi e o... Conrado. Conrado. Rafael Conrado. Mas o Conrado não mora nos Estados Unidos? Moro. A gente trabalha o avançado, né? Ah, tá. Porque ele quer pregar. Ele tem o tradutor. Fala, cara, eu preciso pregar em inglês. Porque ele tem trabalhado mais com a comunidade brasileira. Ah, sim. Então, tem sido muito legal. Acaba defasando um pouquinho no inglês, né? É, porque fica muito com o brasileiro, né? E ele tem uma missão com o povo brasileiro lá, né? Sim. Só que ele quer... Só que os pastores americanos vivem procurando ele. Ele não... Para ter um tempo de mesa. Legal. Porque ele é profeta, né? Cara é profeta. Ou um table time. É. Você viu que ele fez os T certinhos, né? Você viu? Agora, você sabe que o meu pat peeve... Pat peeve é uma coisa, assim, que te irrita. O meu pat peeve, com o cantor brasileiro que canta em inglês, é fazer os T's e os P's americanos. O tempo! Sabe assim, tipo... Porque, tipo, cara, em português o T não é assim, o P não é assim. Mas o cara pega a música americana... Sim. Canta e faz o... Sabe assim? Aí eu não entendo, assim, Bruno. Mas você não faz. Até agora. Porque agora ele fazendo aula de inglês, agora você vai ver. Agora me segura. Ficou um nojo. Tá menino, ele tá garoto. Faz uma pergunta em inglês agora, Bruno, pra ele. É lá, Bruno. Segue. 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 Já viu esse vídeo? I am evangélico. Você não tem que ver, mano. I am evangélico, eu lembro, né? I am a Christian. Você tem que falar, I am a born again Christian. Você nunca viu esse vídeo? Eu já vi. I don't want to read it. É muito bom, velho. Mas eu sei, mas ó. Nesse caso, você poderia falar, I am an evangelical Christian. Mas o certo é falar, I am a born again Christian. Isso é um cristão nascido. I am a born again Christian. Ou então, I am a born again. Várias músicas falam, né? O born again já é o evangélico? Eu nasci de novo. É legal. É o born again. I am born again. Muito bom. Mas é uma linguagem que quem é crente vai entender. É. I am a born again Christian. Pra uma pessoa que não é cristã, evangélica. Ah, nos Estados Unidos, hoje, todo mundo sabe quem é Jesus. Ouve falar de Jesus. Todo mundo tem parente cristão. Eles vão entender, né? Tá inserido na cultura. É, tá inserido na cultura. É muito grande, é. Eu am a born again Christian.